Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós pra mais um Nerd Talk Gameplay. Eu ia gravar esse vídeo ontem, que foi quando saiu esse fantástico jogo que a gente tava esperando há tanto tempo, mas todas as vezes que eu tentei entrar, o servidor tava tão atribulado de gente, que eu não tinha nem certeza se eu tava conseguindo criar ou não o meu login, até como guest pra entrar tava difícil. Aí eu pensei, vamos deixar a galera passar o primeiro dia, o desespero aí, e vamos entrar quando tiver mais calmo. Amanhã. Então eu deixei pra entrar hoje com vocês, eu não queria entrar sem vocês também. Então, vamos lá, vamos dar a nossa primeira olhadinha aqui em Boku no Hero, My Hero Academy. É a primeira vez que eu entro no jogo. Eu não sei se eu vou seguir jogando, se vocês quiserem que eu jogue o jogo, comentem aí, por favor. Por mais que normalmente eu peço pra vocês comentarem e vocês não comentam. Então, vamos lá. Vamos ver o story recap, então. O mundo se tornou uma sociedade de super-humanos. Bom, isso aqui é o que tava no primeiro episódio, contando que todo mundo tem poderes e etc. Deixa eu baixar o volume pra não levar um puff do YouTube daqui a pouco. Olha o Deco correndo, a galera ainda lutar ali. Esse é um super-vilão enorme. Aqui eu dou um dodge. Legal, ele tem uma animação bem bacana nesse sentido. Kamuyo Woods. E o Deco narrando. Rapazinho em inglês, que nojenta. Será que eu tenho como trocar pra japonês depois? Eu tenho que ficar clicando? Mas pra quem assistiu o anime, isso aqui é basicamente o primeiro episódio. Eu tenho que ficar clicando. Cara, é muito bonitinho essa animação e o estilo todo do anime e tudo mais. O Deku é uma criança que sofre bullying. A gente viu isso desde o começo, desde o primeiro episódio. O lado interessante é que parece que talvez, até o último episódio que eu assisti, ele parou um pouco de sofrer bullying. Mas ele parece que vai sempre continuar sofrendo. Esse carinha ali, o Bakugo adora fazer um bullying com ele. Ah, ok. Imagino que agora eu esteja jogando. Eu vou tentar não fazer um vídeo que passe muito, de 15 minutos, no máximo 20 minutos. Ou até pelo menos que a gente tenha uma batalha, que seja, para conseguir ter uma ideia de como é que foi a animação. A animação está muito bonita, cara. Ao contrário do Naruto do LogSat, que eu me descepoi ainda demais quando eu saí, tem uma chance de sonho. Isso, para mim, é uma coisa relativamente importante. Ok, vamos... Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Não, isso aqui é papo de npc então não é necessariamente interessante. Quer dizer, na verdade normalmente tu pega alguns insights do game falando com essas pessoas. Street Cat, yes, eu vi. Encontrar o gato dela. Eu vi um gato. Acredito que seja esse gato. Seria mais fácil fazer a quest? Se eu tivesse prestado atenção no que que é. Vamos lá falar com a coisinha que eu dei comida pro gato. Se é que precisa avisar ela. Ela tá agradecendo, então eu fiz a coisa certa. Eu tenho que subir pra falar com ele. It's not possible to talk. Se eu gosto de música. Ele faz música metálica. Muito interessante, muito boa pegadinha. O gráfico tá muito bonito. O jogo parece que tá muito agradável. Essas cutscenes no meio estão muito bem feitas. Ele dá uma profundidade extra até pra história do anime. Porque tipo, não faria sentido tu participar da história. E ter literalmente apenas a história do anime. Então tu, por exemplo, esse negócio de alimentar o gatinho. De falar com outras pessoas, outros personagens. É legal pra que tu tenha a tua própria experiência com a história. Eu tô falando enquanto tá tendo a cutscene. Porque eu imagino que todo mundo que vai jogar o jogo já tenha assistido, provavelmente, o anime. E aqui está o All Might. E aqui está o All Might. Olha aí. Então deu uma cagadinha ali. O Deku, pra quem não sabe, ele não tem nenhum poder. E o sonho dele é ser um herói. Então ele tá perguntando pro All Might. É possível ser um herói sem nenhum poder? Isso aí foi uma luta que ele teve contra o All For One. Aliás, o One For All. Que deixou ele desse jeito. Esse ferimento faz com que ele não consiga ficar muito tempo transformado. Deixa eu cuidar o nosso tempo aqui. Temos 10 minutos. Tá ok. Ainda tenho bastante tempo. Já tivemos uma lutinha, o que foi bem interessante. Mas ainda não passamos do tutorial da história. Eu queria pelo menos fazer todo o tutorial no primeiro vídeo. Pra não ter que dividir o tutorial em dois vídeos. Ok. Isso aqui não precisava de animação. A gente viu no anime. Mas o áudio tá muito legal. Eu tô ouvindo bem baixo. Porque eu botei o volume pra vocês mais ouvirem do que pra mim. Porque se eu gravar com o headset, daí vocês acabam não pegando depois o volume do jogo. Ok. E aí? Eu imagino que isso foi o primeiro passo do tutorial. Mas vamos lá. Não tem problema. O que é o meu vídeo tá com a caça? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Bom, agora ele mostra que ele tem Guts, que ele tem Balls para ser um herói. Porque todos os heróis estão longe, e isso foi a coisa que eu mais gostei, e ele mesmo sem poder nenhum, é que nem ele diz, o meu corpo se mexeu sozinho, eu precisava ajudar. E aí o que o All Might diz, a coisa que existe em comum entre todos os grandes heróis, é que no momento de risco, eles não precisaram tomar a decisão de ajudar. O corpo dele se mexeu sozinho para fazer isso. Eu ia pedir para vocês me avisarem caso eu tampe o microfone, mas eu esqueci que eu não estou online. E aí 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 quando ele estava voltando para casa, o All Might aparece para agradecer. Tem que lembrar ele, tem que lembrar ele quem são os verdadeiros heróis. Olha o que ele diz aí. Tem histórias sobre todos que se tornaram heróis, é que eles têm uma coisa em comum. Os corpos, os corpos deles se moveram sozinhos antes que eles tivessem a chance de pensar. Porque o heroísmo é uma atitude natural deles e não forçado. Ah cara, esse episódio é demais, esse anime é demais. É um dos melhores animes que saiu nos últimos tempos. Revir a história assim, jogando, é muito da hora. Então, cara, eu... Eu acredito que eu vá jogar. Não é tanto o meu tipo de jogo, eu não sou muito desses jogos onde tu não cria o teu personagem e vai fazendo gacha. É uma das razões pela qual eu inclusive saí do Genshin Impact. Mas isso aqui é diferente, cara. É muito top, a história é muito bacana. Talvez... Quase certo que eu vou jogar. Tá muito da hora isso aqui. E talvez eu consiga obrigar a Melissa a jogar isso aqui comigo. Não. Talvez eu consiga. Não. Existem grandes probabilidades. Maiores do que eu tinha nos outros jogos. Ah, aqui é onde começa o jogo então, pelo jeito. Ah, a gente não passa por todo o primeiro processo ali de aceitação na escola. Ah, ele tá fazendo a licença pro... Pra se tornar um profissional. Bom, vamos... De nickname. Que nickname vocês acharam que eu botaria? Porque... A gente escolhe grátis. É por que vão aguentar no trabalho do Genshin Impact. Ah, eu sou um manager. Eu sou o dono da agência de heróis. Eita porra. Olha a quantidade de deco que tem aqui. Tá, isso é o que eu acho um pouco podre, na verdade. Que é essa questão de todo mundo se parecer igual. Pra isso que eu gosto de jogos onde a gente personaliza o nosso herói. Ok. Ele tá dando uma aulinha aqui. Ele tem um auto-move. Eu não sou muito de auto. Não gosto. Eu acho mais legal. Tipo, me dá a direção que nem era no começo ali no tutorialzinho. E eu vou sozinho. Tá, eu não ia tirar de subir essa parede. Quanto tempo? Dezessete minutos. Estamos quase passando o tempo. Ó, pelo jeito lá tem um combate. Missing. Kidnapped. Save. Please. Call the police. Ok. Pelo jeito o meu trabalho... É ele. Quase acertado. Uhum. Uhum. Ok. Eu vou deixar aqui. Não vou fazer a primeira quest ainda. Ou eu vou... Ah, vamos ver como é que é o sistema de batalha então. Ah, eu teleporto pra uma missãozinha, tá? Bacana. E lá estão os vilões. E lá estão os vilões. Tão de batalha interessante. Tem um combinho legal. A estrutura é bem feita. Pô, legal. Se não. Não. Aqui tem direito... a direção é bem feita. Conforme se vai apertando, tem o combos. A quantidade do golpe de cidadão gera um combos final. Muito legal Ah, o boss Middle hair, cabelos de agulha Bullhead Milotaurus Ok Sai da minha vermelha Ah, tem esquivar simples Eu tenho a chance de captar ele mesmo em uma ruinha de golpes Mais ou menos que nem no Breath of the Wild Se você bate, pode passar por cima do primeiro O gale-pawner, deixe a vontade Acho que terminou Deixa nos comentários aí galera Se tu quer que eu continue jogando esse jogo Eu pretendo acabar esse vídeo agora Se o jogo deixar Vamos ver o que a gente consegue Se o meu tutorial terminou Ó, sucesso Aumentou mais um nível da minha agência Não, não chegou a aumentar Não, não chegou a aumentar Aumentou pro level 4 Ó, tem aqui tu conseguiu um herói Eu não consigo caminhar E acredito se tu for até o fim aqui Ok Agora terminou Acho que eu estou Não Eu vou deixar isso aqui pra fazer outro vídeo depois Então galera Por hoje era isso Até a próxima Não esquece de se inscrever no canal Ativa o raio do sininho aí Não te custa nada Mas pra mim ajuda Comenta Cara, qualquer bombagem Que tu quiser comentar Já ajuda E deixa teu like Então, até a próxima Fui